Música Olá, meu nome é Luísa, sou professora de Geografia e essa é a nossa primeira aula de conteúdo do oitavo ano. O tema da aula de hoje é região regionalização. Bom, para a gente entender o que é o processo de regionalização, a gente precisa colocar uma definição do que de fato é criar uma região. A gente diz que criar uma região é um processo de regionalização. O que é isso? Eu vou dividir um determinado espaço a fim de eu determinar características parecidas, semelhantes. Ou seja, eu vou criar critérios, eu vou dividir essa região considerando alguns critérios semelhantes. Bom, para cada pessoa que vai regionalizar, eu preciso privilegiar informações diferentes. Então, se eu quiser regionalizar considerando o clima, eu tenho um resultado. Se eu quiser regionalizar considerando a economia, eu tenho outro resultado. Então, isso é diferente. Esses tipos de critérios, os tipos de informações que eu vou privilegiar, vão gerar tipos de região diferentes. Então, dependendo do tipo de privilégio, de tipo de informação que você vai focar mais, você tem uma região diferente. Alguns tipos de características que você pode considerar mais. Características culturais. Então, eu posso fazer uma região, por exemplo, a América Latina tem algumas semelhanças culturais. Desenvolvimento econômico. A gente pode regionalizar a Europa, levando em consideração características econômicas. Geralmente, eu consigo fazer isso. Tipos climáticos. Então, por exemplo, a gente pode falar sobre áreas tropicais do mundo. A gente pode falar sobre áreas desérticas, regiões desérticas. Eu posso fazer esse tipo de regionalização. Continente. E eu posso, inclusive, juntar essas informações para ter uma região diferente. Se eu fosse, por exemplo, fazer uma regionalização do Rio de Janeiro. Eu poderia considerar o clima, características da economia, características culturais. E aí, definir a região serrana, a região metropolitana, que tem características semelhantes. Eu posso considerar outras informações para definir o meio norte do Rio de Janeiro, a região norte. E aí, por aí vai. Eu vou juntar essas informações para ter um produto que seria a minha região. É como se eu estivesse colocando várias camadas, uma em cima da outra. Várias transparências. Quando eu encontrar que várias transparências se casem, aí eu faço uma marcação e aquilo ali é uma região. O ato de regionalizar gera uma região e ela pode ser entendida como um conjunto de semelhanças. Alguns exemplos de região. Aqui a gente tem, por exemplo, as regiões dos Estados Unidos. Eu vou considerar essas regiões casando essas informações. Então, tipo de produção econômica, características culturais, desenvolvimento tecnológico. Eu vou juntar isso até mesmo tradição, processo histórico. Eu vou juntar e eu vou regionalizar. A gente faz isso no Brasil também. A gente tem algumas regiões no Brasil. Eu vou considerar, dependendo, inclusive, do que eu priorizo, eu posso ter regiões diferentes. A gente vai ver a melhor mais para frente. Mas eu posso ter uma região norte, sul, nordeste, sudeste. Eu considero características econômicas, características culturais, desenvolvimento industrial. Tudo isso eu levo em consideração para formar uma região. Um outro exemplo de regionalização é a Europa. Eu também vou considerar. Eu vou chamar de norte da Europa, porque eu tenho um histórico comum, eu tenho características. A Europa Ocidental, eu levo em consideração algumas características. O sul da Europa vai apresentar outras características. Eu vou considerar isso de acordo com informações que eu privilegiei. Eu tenho algumas formas de regionalizar o mundo. Eu posso simplesmente considerar uma forma simples, que eu vou considerar formas naturais. Então, eu vou regionalizar o mundo com a separação das águas e das terras. Então, se eu for levar em consideração isso, o resultado é uma divisão em continentes. E aí, de que forma eu faço isso? Eu tenho essa divisão aqui básica de continentes. E aí, eu divido em seis continentes. América, e aí a gente costuma também diferenciar, por causa de características econômicas, em América do Norte, Central e América do Sul, mas é um continente só. A gente leva em consideração essa junção aqui para diferenciar enquanto um continente só. África, Europa, Ásia, Oceania e Antártica. E para que, às vezes, a gente leva em consideração não somente a junção em relação a isso para juntar. Você também, quando vai fazer esse processo de regionalização, pode levar em consideração características culturais e econômicas. Não somente a diferenciação entre terras e mares. Nesse caso aqui, a Ásia e a Europa vão apresentar uma mesma continuidade, não vejo uma separação. Mas eu vou considerar dois continentes separados, em função da sua diferenciação cultural, da sua história, da sua questão econômica. Tudo isso vai fazer com que eu entenda esses dois, essa grande porção de terra como sendo dois continentes separados. Eu posso dividir o mundo por continentes, considerando características como a gente viu, e eu posso dividir também considerando outras informações. Por exemplo, a desigualdade econômica. Nessa divisão, eu vou dividir o mundo em relação à oposição de países ricos e países pobres. E aí eu vou fazer uma diferenciação nesse sentido. Aqui é um exemplo de diferenciação considerando essa característica. Países pobres e países mais ricos, mais desenvolvidos. Então, os países do norte, que a gente entende como norte, grupos de países do norte, são os grupos que vão apresentar um desenvolvimento maior. Ou ricos. Vamos até colocar aqui esses ricos, entre aspas, eu vou explicar mais para frente. Mais ricos, que vão apresentar um desenvolvimento maior da sua economia, condições econômicas melhores. E o segundo grupo, o grupo de países do sul, que são entendidos como grupo de países subdesenvolvidos. Também vamos colocar entre parentes para a gente entender melhor. Eu tenho essa diferença aqui, essa divisão. Se atente que essa divisão, apesar de a gente usar o termo norte, sul, se eu for traçar uma linha aqui, é uma linha que não segue exatamente o mesmo critério que eu utilizaria para uma linha geográfica. Olha bem para isso, isso é uma informação importante. O fato de eu chamar de norte, do sul, e da maioria dos países do norte apresentar um desenvolvimento maior, eu não posso desconsiderar que eu tenho uma diferença aqui. E aí eu vou apresentar uma relação diferente entre países do norte e sul. Não é igual norte e sul geográfico, divisão. Se a gente fosse pegar a linha do Equador, ela seria mais ou menos assim. Não é a mesma divisão que eu tenho entre linha do Equador que eu tenho nessa divisão aqui. É uma coisa diferente. Essa forma de entender o mundo é uma forma simplificada. Por que eu digo que isso é uma forma simplificada? Porque quando eu digo países ricos e pobres, eu estou desconsiderando que dentro desses grupos eu tenho diferenças. Por exemplo, a Europa é colocada como um grupo de países ricos. Mas dentro da Europa eu tenho desigualdades, eu tenho diferenças. Então eu não posso entender como uma questão igual, como uma coisa generalizada. E no grupo de países pobres, por exemplo, a gente pode colocar no mesmo grupo países africanos, que vão apresentar um índice de desenvolvimento muito baixo. e países como o Brasil e o México, que vão apresentar sim seus problemas, tem subdesenvolvimento dentro do seu território, mas tem uma economia maior, tem mais força. Então quando a gente olha aqui, a gente vê que mesmo dentro desses grupos aqui, eu tenho grandes potências econômicas, que a gente colocaria inclusive como os países emergentes. Outra forma que eu tenho de entender o mundo é que a gente chama de visão ideológica, política ideológica do mundo. Essa visão tem começo e fortalecimento durante a Guerra Fria. A Guerra Fria, para quem não lembra, é um momento histórico que marca uma divisão política ideológica do mundo. A Segunda Guerra Mundial acabou, o enfrentamento ao nazismo, aos movimentos totalitários, nazi, fascismo e tudo mais, que existiam na Europa. Eles foram, foi um debate que foi superado, entre aspas. E aí o mundo vai ser meio dividido entre os vencedores. Nesse mundo, nesses vencedores, eu tenho duas ideias separadas. O socialismo, que vai ser representado pela União Soviética, e o capitalismo, que tem no seu líder os Estados Unidos. Bom, a partir desse momento eu também tenho a divisão do mundo. Esse aqui é um mapa que ilustra o mundo segundo a regionalização política ideológica da Guerra Fria. E aí eu vou ter o primeiro, o segundo e o terceiro mundo. Como é que eu entendo isso? Esses três, esse mundo dividido em três, eu posso classificar considerando o sistema político e a característica econômica. O primeiro mundo, ele é apresentado, a gente vê aqui, tem Estados Unidos, África do Sul, Austrália, Muitos países da Europa Ocidental, da parte Sul e Norte da Europa e Ocidental, que são países que são capitalistas, que estão alinhados com os Estados Unidos, mas são países mais desenvolvidos, são capitalistas desenvolvidos. Não são simplesmente capitalistas, eles vão apresentar um desenvolvimento maior. O segundo mundo, que aí a gente pode colocar os países que estão aqui, nessa região da Rússia, países do leste europeu, a China, são um grupo de países que a gente classificaria como países socialistas, alinhados com a União Soviética. Para quem não sabe, o símbolo da União Soviética é o RSS, que vai ocupar boa parte dessa região aqui. Pois bem, esses são esses grupos. Então, eu tenho uma divisão ideológica basicamente no mundo, se eu fosse colocar um X, seria aqui, entre essa divisão aqui. Só que resta um grupo de países aqui, que não se enquadra nem entre países capitalistas, nem países socialistas, nem capitalistas desenvolvidos, nem países socialistas. E esses países são o terceiro mundo, que são os países capitalistas subdesenvolvidos, principalmente no contexto, a gente está falando aqui, do contexto de Guerra Fria. Uma informação importante sobre isso. Quando você diz, ah, o Brasil é um país de terceiro mundo, isso não é exatamente mais correto, porque essa classificação, ela vai acabar a partir do momento que a Guerra Fria acaba também, tá? Bom, a gente tem um mundo de divisão política e ideológica do mundo nesse contexto, e esse mundo, ele é dividido entre capitalismo e socialismo, como a gente tinha falado. Aqui são alguns exemplos do momento histórico que a gente viu. Existem vários relatos sobre esse momento, o mundo era muito dividido nesse contexto, existem alguns filmes, inclusive, de Hollywood, claro, que vão definir o lado americano, mas que são filmes que vão retratar esse momento, e aí eu tenho uma divisão básica sobre essas realidades. Nesse caso, o símbolo aqui do socialismo vai ser apresentado pela União Soviética, que é esse símbolo aqui do comunismo, né, que é a força e o martelo, que é a bandeira dos Estados Unidos. Esse momento político também é um momento de grande tensão, onde existia uma ameaça nuclear muito grande, onde um lado, uma potência, ameaçava, a outra, de uma grande guerra nuclear. Outras guerras implícitas foram acontecendo, inclusive, uma corrida armamentista, onde eles buscavam, claro, enriquecer o seu arsenal bérito. Então, foi um momento muito tenso da história mundial com essa divisão, tá? É uma forma de regionalizar. Para a gente entender um pouco melhor essa região, vamos entender essa regionalização, né, do mundo, vamos entender também a forma de conceituação entre o que é o socialismo e o que é o capitalismo. Se eu fosse fazer uma divisão ideológica, eu poderia dizer que o capitalismo, que era capitalizado pelos Estados Unidos, ele é um sistema econômico, onde os meios de produção e a propriedade privada têm fins lucrativos, né? Como propriedade privada. Qual é a característica básica do capitalismo? A existência da propriedade privada. Então, o capitalismo é o sistema que nós vivemos atualmente no Brasil e ele é caracterizado pela existência da propriedade privada. Então, você não tem... O Estado, ele não controla todas as propriedades. Existe a possibilidade de você ter uma propriedade privada. Claro que o Estado tem as suas empresas e tem algum controle, mas o controle da economia não existe simplesmente pela existência do Estado, e sim pela existência de meios de produção controlados por uma pessoa ou por um grupo de pessoas. Essa é a diferença. A economia, nesse caso, é uma economia de mercado, né? Onde tem um mercado que vai funcionar. O segundo exemplo que a gente tem é o socialismo. O socialismo, ele vai ser caracterizado por ela não existência dessa propriedade privada. Então, a propriedade, ela é pública. Então, o socialismo refere-se a qualquer uma das teorias de organização da economia, né? Que vai ter a administração da propriedade pública dos meios de produção. Então, as fábricas são públicas. Os trabalhadores trabalham nessa fábrica, mas eles não trabalham para alguém. É uma fábrica de propriedade coletiva. Então, não existe propriedade privada. Somente existe propriedade pública. Essa é a diferença básica entre capitalismo e socialismo. E essa diferença vai fazer com que a gente tenha, que a gente possa observar, uma divisão também ideológica do mundo. Por quê? De um lado, os Estados Unidos e outros países capitalistas desenvolvidos vão defender o capitalismo como uma forma de desenvolvimento econômico. Do outro lado, você existe a União Soviética naquele contexto, também desenvolvendo e propagando uma ideia de comunismo, de adoção do socialismo, da não existência da propriedade privada, da economia planificada, que é uma economia onde você não tem uma economia de mercado, ela é organizada pelo Estado. E aí você tem um momento de divisão política e ideológica do mundo nesse contexto. Essa foi uma pequena explicação sobre o que foi Garrafli e uma forma de organizar. E na próxima aula a gente vai entender um pouco mais sobre processos de regionalização. Tchau!